Continuando essa minha história da primeira visita ao Japão Então ver o Aurélio Miguel treinando naquela intensidade Indo pra cima dos japoneses Assim, aquilo, porra, me inspirou demais Então eu já comecei a fazer a mesma coisa Eu chamava os caras, às vezes, muitas vezes o cara Você na frente, você abaixa a cabeça, cumprimenta O cara vira de costas, finge que nem te viu Já puxava o cara pelo cangote Falava, vamos, vamos E qualquer coisa fazia o cara passar vergonha na frente do sensei Chamava atenção Porque lá eles são assim, eles não gostam de De estar treinando com Com um atleta tão forte, né E eles querem estar na zona de conforto deles É um ou outro, realmente, que vem buscar o treinamento É uma faculdade um pouco menor, a Budô, né Então os caras preferem ficar na zona de conforto deles ali Mas passou essas duas semanas de aclimatação A gente foi pra região de Kanagawa Pra Tokai University Chegando na Tokai, nós ficamos num alojamento internacional Uma estrutura muito boa Só que era distante do dojo A gente tinha que andar quase um quilômetro e meio Mas isso também foi rapidamente sanado Que a gente conseguiu umas bicicletas lá emprestadas E a gente ia de bicicleta tranquilamente E chegando no dojo Daí já era outro nível Era a nata do judô japonês Eram atletas que já estavam representando A seleção japonesa em nível internacional E o principal, o técnico, era Yasuhiri Yamashita O coordenador geral era o Sensei Nobuyuki Sato, né E o Yamashita Pô, você, 16, 17 anos Ver um ídolo dessa magnitude na sua frente Primeira coisa, eu não acreditava, né Porra, era como se fosse um sonho E um cara tão humilde Tratando a gente assim tão bem Mas os treinamentos eram altamente intensos A gente ficava com a faixinha lá Pelo menos de 8 a 10 randores na frente E o pessoal lá, esse sim Esse pessoal vem pra cima Ele já tem uma cabeça mais aberta No convívio com os estrangeiros Mesmo naquela época E a Tokai University Ela foi criada também pelo Pelo Sensei Matsumai Ele criou a Tokai A universidade E os colégios Então eles pegam os melhores atletas Que se destacam nos colégios E mandam pra faculdade A segunda linha É na Budô Então Na época que eu cheguei lá Pra treinar Calor era o Nakamura Yoshio Que foi Campeão mundial em 93 Atletas assim Que o Yamada Matsumura Que tiveram grande destaque no judô japonês Participaram de campeonatos japoneses absolutos Eram atletas fortes E na época O atleta que se chamava Sekine Era o principal adversário do Do Gawa No campeonato Absoluto japonês E já estava começando o mês de abril Então o treinamento estava todo focado no absoluto japonês Então os treinos eram intensos Teve oportunidade da seleção japonesa Toda estar treinando lá em Tokai Eu tive a oportunidade de estar treinando o Kumotida Nessa época Ele era peso Até 78 quilos É que nem eu Lutei a primeira vez com o Marcos Endres Parecia que eu estava fazendo outro esporte O cara uma velocidade Uma movimentação Uma qualidade técnica Então Só de estar nesse local Você já fica forte Só de estar convivendo E de estar aproveitando esse ambiente Mas depois a gente vai continuar um pouquinho mais Sobre a Universidade Tokai